Então, Ricardo, quem tem o peixe e ele quer trocar, é só trazer pra cá. Se for tecnologia flex, você dá um novinho na hora. Leva um peixe novinho na hora, com a mensalidade muito mais barata que você paga hoje. Você não ganha um STD exclusivo Rictel, o único peixe em que você lê e ouve as mensagens. E se tiver com ele paradinho na gaveta e não quiser fazer nada, traz pra Rictel e faz dinheiro no ato. Rictel tem tudo pra você, tomadas telefônicas, linhas telefônicas convencionais, aparelhos com fio, aparelhos sem fio, celulares, teléfica, o BCP, a Rictel é habilitada pelas duas operadoras, fazer o melhor serviço pra você. E as melhores ofertas no mercado, Telesp, você encontra esse Qualcomm aí, em 3x de R$333,00, tá imperdível, gente. Vale a pena conferir. Telesp digital, certo? Telesp digital, só 3x de R$333,00, esse lindo Qualcomm. Você encontra também o Startac, tanto pra banda A como pra banda B, Telesp ou BCP, em 3x, apenas 3x, R$499,66, tá imperdível, gente. E aqui o desafio pra você, pra usar na BCP, tem o Motorola? O Ultrataque, R$703,00, 3x, R$133,00, você encontra na Rictel com o desafio Rictel. Se encontrar mais barato que a Rictel, a Rictel lhe dá o dobro da diferença de volta, gente. O dobro de volta? O dobro de volta, se encontrar o pré-programado BCP, abaixo do preço Rictel. Rictel você tem nos shoppings Aricanduba, Center Norte, Meduta Taupé, nova loja nos shoppings Silvio Romero, shoppings Ibirapuera, Plaza Sul, Raposa Raposo Tavares, ABC Plaza, Avenida Industrial. E no centro de São Paulo, ligue grátis 0800-558-444, que a Rictel tequera entrega expressa VIP pra você. E vale também super promoção de acessórios, que eu esqueci de falar antes, hein? Vem pra cá, Rictel!